Silvio Santos morreu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos de idade. O apresentador foi e sempre será lembrado como o maior ícone da comunicação e da televisão brasileira. Silvio levava alegria às famílias com musicais, pegadinhas e sorteios. Ele também realizava sonhos de muitos brasileiros. É o caso do piuiense Nelo Vilela Badignani, de 63 anos. Depois de escrever 100 cartas, ele foi sorteado para ir ao programa Porta da Esperança. O desejo de Nelo era ganhar um triciclo motorizado. Acompanhado dos pais, a mãe dele, dona Vilza Badignani, explicou ao apresentador as dificuldades do filho e como o veículo motorizado iria ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. E no dia 12 de fevereiro de 1993, as portas da esperança se abriram e o sonho se realizou. Vamos abrir as portas da esperança. Pedro, como vai você, Pedro? A advogada Neliane Vilela Badignani contou ao Jornal da Onda como foi a participação do irmão no programa de Silvio Santos. Boa noite, Edgar, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a toda a equipe da 100,3. Bem, o Nelinho, em 93, estava assistindo um programa, Porta da Esperança, no SBT. E naquele dia uma pessoa tinha requerido um triciclo e ela foi contemplada, né? Quando abriu as portas da esperança, estava lá e acendeu no coração dele uma chama de esperança, né? Que ele dizia que aquilo poderia ser as pernas dele. E ele começou a escrever cartas, começou a escrever cartas todos os dias, o dia inteiro. Ele escreveu mais de 100 cartas, a gente colocava no correio, embora a gente não acreditasse, né? Ele não perdeu a fé porque ele falava que Deus ia abençoar ele e foi realmente o que aconteceu, o Senhor abençoou a vida dele, né? E o procedimento de escolha, eu não sei qual era, se foi realmente sorteio, se eles leram a carta e gostaram da história do Nelinho, não sei. Mas eles falaram que ele tinha sido sorteado. Nós fomos para São Paulo com tudo pago, tudo, 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 gasolina, alimentação, tudo. Era muito... eles mandavam, assim, dinheiro além daquilo que a gente poderia gastar, né? Que poderia... e fomos para São Paulo, fomos muito bem recebidos, né? Ele nos colocou num camarim, com TV, com alimentação, com refrigerante, junto com a Terezinha, que era uma assistente dele lá de... a gente podia ter acesso ao auditório. Antes do programa Porta da Esperança, estava tendo o show de caloros e a gente podia participar, né? E achava interessante porque as pessoas não acreditavam que ele realmente fazia isso. Mas aquela história do quem quer dinheiro, aquilo é verdade, ele jogava dinheiro mesmo para o público. Tudo que parece, que aparecia, né? Nos programas que ele estava como apresentador, realmente tudo era verdade. A gente era um cara extremamente simpático, risonho, exatamente aquilo. Aquele Silvio Santos não é um personagem, é ele. Quando abriu as portas da Esperança, a gente fala que aquelas portas abriram para que deram pernas para o Nelinho, porque durante muito tempo ele andou nesse carrinho sozinho pela cidade toda. Depois que ele já ficou mais velho, ele tem que estar acompanhado, né? Comigo. Literalmente, as pernas do Nelinho foi quem concedeu. Foi Silvio Santos. Então, um abraço. Jesus abençoe a todos. Acompanhe agora a participação da família piuiense no programa Porta da Esperança. Cidade de Pinhuí, Minas Gerais. É um nome difícil, né? É, mas ele fica muito longe. Fica a 250 quilômetros de Belo Horizonte. E você é dona de casa? Sou. E mãe de quantos filhos? Quatro filhos. E você trouxe um filho junto com você? Trouxe. É aquele rapaz que está numa cadeira de rodas. Agora, ouvimos aí, por que ele está na cadeira de rodas? Ele tem algum problema? O Silvio foi através do parto, sabe? Ele teve um traumatismo no nascimento e aí deu problema. Então, ele ficou com quatro meses, nós aí descobrimos que ele era uma criança excepcional. Bem, mas ele é uma criança excepcional e o que acontece com ele? Ele não fala? Ele fala muito mal. Só a família que entende, né? Sim, mas ele ouve. Ouve. Não anda? Não anda e não tem a mão direita dele, ele não tem nada assim. E você com o seu marido, educaram, ele hoje tem quantos anos? Hoje ele está com 32 anos. Muito bem. E ele trabalha, faz algum serviço? Ele trabalha, ele faz essas cadeiras, ele trabalha de oito às cinco horas da tarde, ele trabalha apesar de ter só a mão, ele trabalha com a mão e ajuda com os dentes. Sim, mas ele faz que tipo de cadeira? Essas cadeiras de alpênis, o cadeira de tecido com cordinho de plástico. Ele faz em casa? Faz em casa, sabe? E por que você mandou uma carta? O que você gostaria? Até, Silvio, até não fui eu, porque ele aprendeu a ler e escrever muito bem, sabe? Sozinho. E ele então mesmo escreveu, ele te mandou cem cartas no mês. Mandou cem cartas? Cem cartas. Mas cem cartas diferentes? Não, ele sabe por quê? Porque era mais fácil, porque ele fez cartas, todo dia diferente. Eu falei, não, Nelly, é muito melhor você escrever, vai escrevendo. Então ele escreveu uma carta por dia, então ele mandou cem cartas durante quatro meses. A carta dele foi sorteada. Foi sorteada. E o que ele gostaria de ganhar? Porque ele não fala, eu não posso conversar. Ele está escutando perfeitamente, sabe perfeitamente o que você está falando. Ah, sim. Perfeitamente. Ele me ouve bem. Ele te ouve perfeitamente, sabe tudo o que você está falando. Muito bem. Mas só que ele não tem, ele não transmite. Ele recebe, mas não transmite. Certo. Sabe? Agora os seus outros três filhos são normais. Perfeitos, são normais. São normais. E ele gostaria de ganhar o quê? Ele escreveu pedindo um triciclo. Porque é o seguinte, Silvio, o meu marido foi operado de coração. Sim. E de uma falta de circulação nas pernas. E então nós, eu também tenho problema. Então nós não podemos assim, ele já está moço. E ele tem vontade assim de passear, de sair de casa. Sim, sim. E eu não posso, né, levá-lo, porque eu não tenho força mais, não dou conta. E meu marido também não pode pegar peso. Então ele mesmo deu a vontade, ele mesmo escreveu, como tem filme dele aqui, falando, vendo ele escrever, pedindo um triciclo na carta. Ele quer um triciclo, mas é um triciclo próprio para ele. É, porque até já saiu aqui, né, já saiu no programa, sabe? Quer dizer, ele quer um triciclo para poder ele trocar pela cadeira de rodas. É isso. Isso, porque era assim, tudo que ele faz, que a mão esquerda não faz, que a mão direita não faz, a direita faz, não, que a esquerda, não, que a direita não faz, a esquerda faz tudo. Então ele dá conta, porque ele tinha, inclusive, uma bicicleta que eu tocava, com muita dificuldade eu tocava. É um triciclo, mas é um triciclo para que ele possa substituir pela cadeira de rodas. É, uma cadeira de rodas, para ele poder sair, passear na rua, sabe? Eu tenho impressão, eu tenho impressão, porque nós vamos conseguir dar certo. Ah, pois é. Vamos abrir as portas da esperança. Pedro, Pedro, como vai? Você, Pedro, bem ligado, você que não está. Mas, Pedro, esse é um triciclo que ele poderá usar, ele pode trocar a cadeira de rodas aqui nesse triciclo? Ele pode trocar, sim. A única coisa que eu vejo é que nós vamos ter que adaptar da mão direita para a mão esquerda. Sim, sim. Mas olha o sorriso dele, ele está muito contente. Ele vai poder usar. Ele vai poder usar? Vai poder usar por quê? Mas o que vai acontecer? Apenas trocar a... Aquela manopla que está na mão direita vai ser transferida para a mão esquerda, para ele poder dirigir. Esses triciclos, Pedro, eles foram inventados ou criados para o que motivo? Eles foram criados pela FUMBEC para ser usados para pessoas que têm deficiência física, mas também para seguranças em empresa, para crianças, para idosos, para quem tem dificuldade ou gosta de passear com um triciclo bonitinho, vermelhinho, alegre. Então, ele serve para pessoas que têm vida normal. Fazendo e distribuindo e é feito para fazer próteses. Ok, então você trouxe o triciclo e o Pedro vai usar e você vai dar uma assessoria para ele. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Tchau, até logo.